Olá meus queridos internautas, nós estamos aqui no santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão que está acolhendo, que acolhe sempre os devotos e os visitantes de diversas cidades e eu vou aqui entrevistar ele e o Padre Davi, mas antes pedir para você curtir, para você compartilhar o nosso vídeo e o Padre Davi, a gente veio especialmente aqui de Tapiona para Kishadak no santuário para lhe ver, claro, para fazer essa entrevista com você e a gente já participamos da Santa Missa e agora vamos falar sobre a festa, que começará em fevereiro fala um pouco sobre esse momento que está aí se aproximando para a gente Certo, então um abraço bem grande daqui do santuário a todos aqueles que nos acompanham neste momento e as festividades são sempre um momento forte, como em todas as paróquias a festa do patrueiro, da patrueira é sempre um momento forte aqui também do santuário, que sempre em fevereiro nós celebramos a festa de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão 11 de Fevereiro e de alguns anos nós estamos participando também de um tridor preparando assim esta festa através de um tridor onde as paróquias da nossa cidade de Kishadak se fazem presente começa dia 7 com a missa de apertura e depois dia 8, 9 e 10 a missa também do tridor primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e também depois no dia 11 de Fevereiro a missa, ou seja, a festa principal que teremos também a possibilidade de participar em uma das quatro missas que serão celebradas aqui no santuário Então você já é nosso convidado eu digo nosso porque a gente também vem participar desse momento fazer a cobertura Padre, nós temos um programa que é o Sublime Misericórdia onde a gente reza o texto todas as segundas e terças-feiras às 2h40 da tarde então a gente gostaria que o Padre mandasse aí uma mensagem para todos os nossos internautas Com certeza, a mensagem daqui de Nossa Senhora é em muitas aparições também Nossa Senhora sempre coloca a importância da oração Rezem, recem, recem, recem E se nós estamos olhando hoje no mundo inteiro olhando um pouquinho fora do Brasil também quantos países estão em guerras que estão em conflitos então mais ainda Nossa Senhora nos chama, nos pede ajuda-me, recem conosco recem comigo ou seja, a nossa oração é muito importante porque ela sai das paredes das nossas casas e vai exatamente nestes lugares onde mais precisa e sobretudo também o Terço da Misericórdia pedindo e suplicando a misericórdia do Senhor para todos aqueles que neste momento em particular sofrem e vivem aflitos também na sua vida Muito obrigada, viu Padre, pelo seu tempo aí com a gente Certo, um prazer e faço mais uma vez este convite de participar conosco dia 7 até 11 de fevereiro aqui no Santuário E você pode curtir, comenta a gente vai compartilhar com o Padre e sai esse vídeo, tá certo? que ele já pediu então vai lá, comenta esse vídeo nas nossas páginas A Voz do Bem de Itapiúna e também no nosso site avozdobem.com A Voz do Bem de Itapiúna